MÚSICA 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 A gente até entende que é um instinto, pegou, certo? Mas vai vender o mundo, para, troca a posição por baixo do outro lado, ok? Procedimento normal, tá? Você não pode ficar insistindo a mancar no mesmo lugar, caso isso aconteça, ou parar a luta, derrotar, dar tempo de recuperação para o atleta que vai atingir dessa maneira e, ou, mais uma vez, punir o ar de sono do bom debate, ok? Foi, não, foi nem que os lutadores, não é simples. Eu também acho. Eu sei que você vai sentar do meu lado. Desligado eu falo. É barato aí. Desligado eu falo.